É muita sorte ou não é Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho ganho um beijo Com sabor de pão de queijo de quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Sair pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato É muita sorte ou não é Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho ganho um beijo Com sabor de pão de queijo de quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Sair pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato 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 Tem terra, porteira e cheiro de mato